Esse é o teclado mecânico Keychron K2. Essa versão que eu comprei é a versão RGB. Gente, é um teclado muito compacto e leve. Ele é um teclado que realmente bate de frente com muitos teclados premium aí. E realmente, antes de começar esse review, eu só queria dizer que caso você queira ver algo específico sobre esse teclado, basta você pular até essa parte. Mas claro, isso seria um erro caso você realmente não quisesse ficar aqui comigo do início ao fim, porque com certeza vai valer muito a pena. Dentro da caixa do Keychron, a gente encontra algumas coisas bem legais, tais como... Peraí, peraí, pausa para a gente visualizar essa caixa aqui. Cara, eu não sei vocês, mas eu sempre guardo todas as caixas de qualquer coisa que eu compro, mas essa caixa aqui está de parabéns. Eu achei muito minimalista, além de ter esse relevo do desenho do teclado na parte da frente, até porque é um teclado caro, né? Então tem que ter esse negocinho assim, senão... Realmente é um detalhezinho que me chamou a atenção, que eu gostei bastante. Continuando, dentro da caixa vem um cabo USB para USB-C. O cabo realmente é um cabo bem resistente, ele passa a impressão de um cabo de qualidade sim, fazendo com que o teclado ele carregue mais rápido por ser USB-C. Também junto dele vem esse suporte para você alterar algumas teclas caso você deseje, pois ele vem sim com teclas extras, caso você queira mudar para Windows ou Mac, pois cada um possui três teclas específicas. As primeiras impressões que eu tenho dele é que realmente ele é um teclado durável, sabe? É um teclado que ele foi construído com peças muito premiums. Ele possui 87 teclas, com as teclas de função na parte superior, considerado como sendo um teclado de 75%. Eu particularmente optei pela versão que tem esse aro em alumínio em toda a lateral do teclado, e ele é RGB, mas você também pode comprar uma versão mais básica, que com certeza vai custar muito mais barato. O corpo desse modelo é todo em alumínio, com as teclas em ABS. Ele pesa cerca de 794 gramas, e as dimensões dele são 31,7 cm de largura por 12,9 cm de altura. Na parte de trás dele também possui esses pés, o que deixa o teclado um pouquinho mais alto, caso você queira, mas ele já é um teclado bem alto, tá? E na lateral dele possui as teclas pré-definidas para você usar ele via Bluetooth, ou via cabo, ou Windows ou Mac. Eu achei isso bem bacana. A duração da bateria dele, pelo menos no site, isso realmente é bem específico lá, é de 4000 mAh, o que significa que você pode usar ele por até 240 horas com o RGB desligado, ou backlight do teclado, ou até por 72 horas com o RGB ligado, sem parar. E para carregar ele por USB-C, ele carrega em até 3 horas a carga completa. É bem rápido. Mas se você quiser, você pode usar ele enquanto espera carregar via cabo, ou você pode conectar via Bluetooth, o que também traz um tempo de resposta muito bom, levando em conta que esse teclado tem a versão Bluetooth 5.1, o que é bem útil mesmo para você conectar em até 3 dispositivos diferentes, porque ele tem essa opção sim, você pode conectar no seu PC, no seu celular, tanto Android como iOS, e também um tablet. Então você consegue fazer essa mudança, essa alteração, que é bem legal. Agora sobre o Switch. O Switch que eu escolhi foi um Switch vermelho, é o Switch Red, mas você pode escolher entre o Switch marrom e o Switch azul, que seria o Brown e o Blue. E para você que não sabe o que significa cada Switch, qual que é a diferença de cada um, eu vou explicar para você agora de uma forma bem rápida. O que muda de Switch para Switch são as molas. O Switch Red, ele é um Switch linear, então tu não sente o clique e também ele não faz barulho. A mola dele é mais leve, ele é muito bom para jogos, mas a sua leveza ela pode atrapalhar um pouco em algumas jogadas precisas. Agora o Switch Blue, você sente quando você faz o clique e faz o barulho. Ele parece até uma máquina de escrever. Ele é muito legal para digitação, porém o clique dele é bem alto, tá? Se você está em um local aí com, sei lá, você mora com seus pais e você está jogando à noite com um Switch desse, pode ser que incomode. Ele é criado para quem realmente digita muito e não é indicado para quem joga. Agora sobre o Switch Brown, o Switch marrom. Esse Switch, você sente quando faz o clique, só que ele não faz barulho. Ele é considerado ótimo tanto para jogar como para digitar, então ele fica sempre no meio termo ali. Agora sobre o RGB desse modelo que eu comprei. Gente, o RGB não é uma das coisas principais que vai fazer você comprar esse teclado, mas o que realmente torna esse teclado mais completo. Esse pequeno detalhe aí, com certeza, porque se você desejar, você pode fazer uma paleta de cores, combine com o seu setup, o que é bem legal, pelo menos eu particularmente uso bastante essa opção, porque ele possui mais de 15 tipos diferentes de iluminação. Então, você pode usar a sua criatividade aí e misturar as cores se você quiser. Bem olhando assim, você diz que é um teclado perfeito, que vale cada centavo, que é o mais bonito de todos que você já viu, porém, só que não. Gente, ele possui sim alguns detalhes que com certeza podem te atrapalhar bastante e fazer você não comprar esse teclado. E eu vou listar três delas aqui para vocês, porque eu usei esse teclado durante praticamente três, quatro meses aí direto, sem parar, então eu realmente posso dar a minha opinião sincera. Primeiro, ele é um teclado bem alto, tá? Bem alto mesmo, o que provavelmente vai te causar um pouco de dores no punho ao longo do dia, fazendo com que você tenha que parar para alongar e descansar. É por isso que se você quiser comprar esse teclado, é extremamente essencial, tá? É necessário mesmo que você compre um apoio de punho. Inclusive, eles vendem também, mas eu achei um na AliExpress muito mais barato e no final do vídeo eu vou falar onde que você compra. Porque sério, gente, depois que você coloca esse apoio de punho, o teclado, a digitação, a utilidade dele, o modo como você usa ele fica mais perfeito. Sério, aí sim que o teclado fica bom. Sem esse apoio, não fica legal. E o último problema, que eu acho que é um dos problemas mais chatos desse teclado e de alguns outros bem famosos também que o pessoal usa, é o Deep Sleep, que nada mais é do que a função do repouso do teclado, tá, gente? Depois de 10 minutos, esse teclado simplesmente desliga. Aí, de repente, você volta, você foi ali na cozinha pegar um café e quando você volta, o teclado está desligado. Aí, às vezes, a conexão Bluetooth não funciona muito bem. Você precisa esperar um tempão para que funcione. Então, pode ser uma coisa que realmente te incomode. Mas também você tem a opção de desligar essa opção aí do Deep Sleep. Mas eu não recomendo, porque senão você vai ter que carregar o teclado a cada dois dias. E é um teclado, né? Realmente é uma coisa para durar. Agora, grande pergunta. Será que realmente vale a pena você comprar um Keychron K2? Olha, se o que eu te falei acima não for algo que pese muito na escolha de um teclado para você, vale super a pena, porque eu acredito hoje que eu escolhi esse teclado pela forma de apresentação dele, o desempenho, as funcionalidades que ele oferece, tá? Porque ele passa uma impressão, assim, de ser um teclado bem robusto, muito bem construído, tem uma pegada, assim, minimalista bem legal. Então, ele é um teclado bem bonito, ele é muito bom digitar, muito confortável quando você usa ele junto desse apoio de punho. Então, eu diria que sim, vale realmente a pena. Bem, pessoal, vamos lá. A gente chegou agora na parte mais importante do vídeo, que é para eu explicar para vocês por onde que vocês compram esse teclado pela AliExpress sem você ser taxado. Primeiramente, eu queria te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, deixe seu feedback aí embaixo. Se inscreve no canal, você pode também curtir esse vídeo se você realmente gostou, postar um comentário, porque realmente isso me incentiva bastante. Eu que estou tentando produzir um conteúdo diferenciado aí, que realmente dá bastante trabalho, não só para gravar, mas também para pesquisar esse conteúdo para vocês. Então, isso realmente me ajuda bastante a continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Agora, aonde que você realmente compra esse teclado? Gente, compra pelo AliExpress, tá? Teclados, quando você compra pelo AliExpress, as chances de você ser taxado são quase nulas. Então, caso o vendedor realmente declare o valor original do teclado, que gira em torno de 90 dólares, não te preocupa, porque realmente as chances de você ser taxado são nulas, porque é um teclado, é um periférico. Então, eles não dão um problema muito assim. É bem difícil, realmente é bem raro isso acontecer. Então, eu vou deixar os dois links aí embaixo na descrição, tanto do teclado, como também desse suportezinho de madeira para o seu punho, porque compra, tá? Se você realmente deixar de comprar isso, você vai sentir falta e vai se incomodar bastante ao longo do tempo. Sério, por experiência própria, porque realmente, se eu não tivesse comprado isso aqui, seria uma catástrofe. Eu realmente não conseguiria usar esse teclado, porque ele é muito alto, realmente. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado. E, como todo final do vídeo, a gente sempre tem uma palavrinha secreta que você posta aí no comentário para mim saber que você chegou até aqui nesse vídeo. E a palavra de hoje vai ser switch, que é o que a gente comentou um pouco nesse vídeo, que ele tem um switch red, pelo menos esse meu aqui. Então, comenta aí embaixo nos comentários a palavra switch para eu saber que realmente você chegou até essa parte do vídeo. Então, é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um grande abraço. E a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá!